Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí para o canal. Rei Nube Gamers falando hoje, está vendo para vocês? Mais um vídeo de Genshin Impact. Praticamente saiu tudo aqui da 3.1, que foi antes, estava previsto dia 26, eu falei até para vocês. Mas de fato saiu hoje praticamente gameplay, tudo, e eu vou estar aqui trazendo. O vídeo demorou a sair porque eu, idiota, fiquei escrevendo, traduzindo, porque não tinha nada traduzido, né? Eu tinha que pegar a imagem, digitar no Google e o Google traduzir. Fiquei meia hora nessa brincadeira. Só que o site já tinha tradução, então olha o tempo que eu perdi. Então galera, não esquece de se inscrever, deixar o like, que é vídeo todo dia. Esse vídeo infelizmente era para ter saído mais rápido. Mas enfim, olha só. O que vazou aqui foi as armas, o kit dessas três personagens que vocês estão vendo aí, o Sina, Kandacea e Nilou, tá? E saiu as novas armas também, a região e também já o espaço de armazenamento da 3.1. E também saiu o Sumero aqui no deserto, né? Mano, o deserto, pelo menos que eu estou vendo aqui, o deserto é gigantesco. Lembrando que eu não posso mostrar porque me vou dar strike, tá? Antes que vocês perguntem por que eu não estou botando nas imagens. Mas imagens está tudo lá no Reddit, tá? Mas enfim, então saiu aqui também o deserto, muito, mas muito grande, tá? Ousa dizer que é até um pouco maior que a floresta, tá? Pela imagem aqui, está muito grande o deserto. Isso é bom, isso é bom. Enfim, continuando aqui. E também saiu as imagens mais do deserto na parte de dentro, né? Dentro das cacatumbas e tal, olha lá, ó. Bem bonito também. E é bem detalhado, cara. Olhando o deserto aqui, é bem detalhado, mano. Tem uns domínios da hora também. Tem cara de ter muito, mas muito puzzle, né? Tem cara de ter muito puzzle aqui no deserto. Enfim, as missões aqui devem ser muito foda. Mas enfim, continuando aqui então. Então é o seguinte, Anilou. Vamos falar da Anilou. Anilou aqui, o Sino e os outros personagens já estão no level 90, tá? Então o que eu vou falar pra vocês dos detalhes é já os personagens no level 90. Então o level 90, Anilou tem a vida básica 15k, ataque 230, defesa 729 e vida 28%. Obviamente ela acende vida e porcentagem, tá? E é uma espada xin. Isso todo mundo já sabia, né? As constelações dela. Vamos lá. C1, Dança da Lua Minguante. A Dança dos Sete Reinos obtém os seguintes fortalecimentos. Aumenta o dano crítico de lua aquática em 65%. É... Dá dano em... Calma aí, dá uma... Calma aí. Aumenta 65%. É porque quando parece área, é complicado de ler, né? Que causa um dano de área, dá tranquilidade aumentada em 6%, tá? Fala que dá um 60%. Na verdade, aumenta o dano crítico aquática em 65% em área. Dá aura, tranquilidade aumentada em 6 segundos. Agora sim, porque quando tá ADE, que é área, é complicado de ler, mas enfim. C2, Chuva Florestelar. Quando um personagem que foi afetado pelo efeito de recompensa da cálice dourada causa o dano de Hydro aos oponentes, a resistência de Hydro dele será reduzida em 35% por 10 segundos. Isso é bom, tá? Isso é excelente. Quando o oponente recebe dano de uma reação de florescimento, a resistência dentro deles é reduzida em 35% por 10 segundos. C2 dela é quebrada. É necessário ter desbloqueado o talento corte das pétalas dançantes. Ó, a C2 dela é bem quebrada. Enfim. C3 aumenta o E, né? 4. Seu 4 dela. Pulso Sibilante. Após o terceiro passo da Pirueta da Dança dos Sete Reinos, acertar o oponente, Nilou ganhará 15% de energia elemental e o dano de sua Dança da Lotus Nascente Longíqua Onirica aumentará em 50% por 8 segundos. Ó, Nilou é uma personagem que, quem for rico aí, vai se dar bem com as constelações dela. Enfim. C6, ó. Melodia Rompegelo. A cada mil pontos de vida máxima de Nilou, aumenta sua taxa crítica em 0,6%. Esse é o dano crítico em 1,2%. O aumento máximo da taxa crítica é de 30% de dano crítico, é 60%. Mano, a C6 da Nilou é muito quebrada. Lembrando, a Nilou, ela serve como sub-DPS, tá? Bem quebrada, cara. Eu achei muito quebrada as constelações dela. Agora, vamos ler os talentos, tá? Enfim. Ataque normal, Dança da Meia Lua. Realiza 3 golpes, tá? Palma e espadachinha é pouco, né? Mas, enfim. Ataque carregado consome uma certa quantidade de stamina, se a gente já sabe. Ataque imersivo também é a mesma coisa. Agora é o seguinte. Vamos ler o talento dela, do E. Dança dos Sete Reinos. Entra no estado pirueta, infligindo dano de Hydro, baseado na vida máxima de Nilou. Enquanto estiver no estado pirueta, quando o Nilou desfere os ataques normais ou lança sua habilidade elemental, entrará nas posições Dança de Espada e a Dança Rodopiante, respectivamente, fazendo com que o dano infligido seja convertido em dano de Hydro, que não pode ser substituído, que considera dano da habilidade elemental. Nesse estado, o terceiro movimento de dança da Nilou eliminará o estado de pirueta, e de acordo com o tipo do... Calma aí, deixa eu descer aqui. Calma aí. O tipo do terceiro movimento desencadeará os seguintes efeitos, respectivamente. Dança da Espada. Dança uma lua aquática que inflige dano de Hydro contra os inimigos que atinge e faz Nilou entrar no estado suplicando um lar. Nesse estado, ao realizar um ataque normal, eles serão convertidos para a Dança da Espada e ao realizar o último ataque, será lançada uma lua aquática. Dança Rodopiante lança uma roda de dano infligindo dano de Hydro em área e gerando um anel da tranquilidade que segue o personagem ativo, continuamente aplicando o estado molhado aos oponentes. Quando o estado de pirueta ou da oração lunar acaba, Nilou não poderá desferir ataques carregados. Esses estados serão eliminados quando Nilou sair de campo de batalha. Então não é uma boneca que vai ficar em campo de batalha, não vai ficar aplicando Hydro enquanto ela estiver fora do campo, igual o Chiquinho e a Yelan. É diferente. Aí tem a porcentagem dela aqui. A porcentagem dela não é tão alta. Duração é de 10 segundos, duração da suplicando um lar 8 e a duração da hora da tranquilidade 12 segundos e a recarga 18. Ok. Interessante aqui, né? Beleza. Interessante. Agora vamos lá. Lê a ult. A ult dela. O talento da ult dela. Dança da Lotus Nascentes Longíqua Onirica. Inicia a dança de sonhos nascentes remotas desabrochando a Lotus de Águas Longíquas que inflige dano de Hydro em área. Baseado na vida máxima de Nilou, aplicando o estado Inundação Eterna aos inimigos atingidos, após um curto intervalo, inimigos sobre o estado Inundação Eterna sofrerão dano de Hydro, tá? Bem interessante, cara. Muito interessante. Agora passiva dela, tá? Corte das pétalas dançantes. Quando todos os personagens da equipe são o tipo elemental Dendro ou Hydro, e quando há pelo menos um personagem Dendro e Hydro, a dança florida e dança dos sete reinos, Danilo concede a todos os membros próximos da equipe estado recompensa do cálice dourado por 30 segundos. Personagens que estão sob o estado recompensa do cálice dourado, ao sofrer um ataque Dendro, ganharão um aumento de 60% da proficiência elemental por 10 segundos. Além disso, ao desencadear a reação de florescimento, substituirão a criação de um núcleo Dendro por núcleo de riqueza. O núcleo da riqueza explode mais rápido que o núcleo Dendro e tem uma área maior. Essa reação é Hydro e Dendro, tá? O núcleo da riqueza não pode desencadear reações de germinação e supleflorescimento. Eu compartilho a sua quantidade com os núcleos Dendro. O dano Dendro núcleo da riqueza é considerado como dano núcleo Dendro criada pela reação de florescimento, tá? Ó, sonho das danças de eras. Para cada mil pontos da vida máxima acima de 30k, aumento o dano infligido pelos núcleos da riqueza criados pelos personagens sob o estado de recompensa de cálice dourado em 8%. O aumento do dano infligido pelos núcleos da riqueza desta forma pode ser de 300%. Muito bom. Agora o outro. Lotus da Jade Branca. Ao fazer uma comida perfeita relacionada aos efeitos de aventura há 12% de chance de obter dobro da produção. Então ela vai ter quando você for lá cozinhar uma comida pode gerar o dobro 12% de chance, né? Bem interessante. A sessão dela a gente já sabe, né? Aqui tá aparecendo a sessão que é a Sandy Idol, né? Ok, é isso. Agora vamos ver o sino. O sino que saiu a gameplay. Eu já vou falar da gameplay dos dois, tá? Já vamos falar da gameplay dos dois. Enfim, vida básica 12k 318 de base de ataque defesa 859 e 88% de dano crítico, né? Ou seja, ele é um personagem que acende dano crítico. E a arma dele eu já vou falar da arma dele mas a arma dele tem 44% de taxa. Ele vai ser um boneco bem danudo, tá? Mas enfim, continuando aqui. Constelação Vamos ver a C1 dele. Decreto Vigilância Incansável Ao lançar o ritual sagrado agilidade lupina aumenta a velocidade de ataque do ataque normal descina em 20% por 10 segundos Lembrando que o sino é lento mas já vou falar sobre isso. Se acionar o ritual secreto abissal da redução do efeito adjudicação de aumento da velocidade de aumento Redefinição da duração do efeito de aumento de ataque normal Você deve desbloquear o talento passivo e julgar o aumento das plumas primeiro obviamente, né? Então a C1 dele parece ser uma ação legal C2 Cerimônia Retorno das Almas Com os ataques normais de sino atingindo o adversário sua taxa crítica e dano crítico dos ataques normais serão aumentados em 3 a 6% respectivamente por 4 segundos Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 0,1 segundos Máximo de 5 acúmulos e a duração de cada acumulação é contada independente C2 dele é interessante mas não é tão quebrado C4 A austeridade e defesa intimidante Quando o sino está no juízo despravador de ritual sagrado ao estado de alimentação as reações de eletricamente carregado supercondutor sobrecarga aceleração intensificação superflorescimento redemoinha elétrica cristalização elétrica regenerar 3 de energia elemental para todos os próximos da família com exceção do próprio sino Esse efeito pode desencadear até 5 vezes com o ritual sagrado Ó C4 dele é interessante Agora vamos ver a C6 dele Após ritual sagrado agilidade lupina ou adjudicação se ganhará 4 acúmulos do efeito dia do chacal Quando ele ataca oponentes com ataques normais ele consome um acúmulo do efeito de dia chocal para disparar um raio de desolaração dia do chocal dura por 8 segundos máximo de 8 acúmulos um acúmulo pode ser adquirido a cada 0,4 segundos esse efeito será cancelado quando o juramento despravador acabar tô virando a cabeça aqui porque o microfone tá em cima do bagulho enfim Quando você deve desbloquear o talento passivo o julgamento das plumas a CC dele é interessante na minha opinião eu achei as constelações em relação ao Sino as constelações da Nilou melhor tá mas enfim vamos ver o talento agora a porcentagem dele tem uma porcentagem legal porcentagem dos ataques é legal aqui é alta mas enfim vamos ler aqui Ritual Secreto Travessia Abissal avança rapidamente infligindo dano elétrico contra inimigos no caminho quando o Sino estiver sob o estado juramento despravador de seu supremo ritual sagrado agilidade lupina lançará ritual mortuário usando o poder de raiz para infligir dano elétrico em área é prolongado a duração do juramento desbravador ok agora a ult dele invoca o espírito divino para possuí-lo transformando-o no juramento depravador juramento depravador o dano que o Sino inflige por ataques normais carregados e missivos é convertido em dano de elétrico que não pode ser substituído aumenta a proficiência elemental de Sino aumenta sua resistência contra interrupção e torna imune a dano infligido pela reação eletricamente carregada bem interessante passiva dele julgamento das plumas quando o Sino está no estado juramento despravador ativado pelo ritual secreto agilidade lupina Sino entrará na postura evidente do fim em intervalos se ele estiver efeito ritual secreto travessia abissal em 35% disparar 3 raios da desolação que causa 50% do ataque de Sino dando eletro dando raio de desolação considerado dano da habilidade elemental o Sino é interessante agora outro sobrenaria das noves arcos os ataques dano de Sino aumentarão o valor da proficiência elemental seguindo seguinte modo o dano de Sino aumentou em 100% da proficiência elemental dano do raio da desolação ao seu talento julgamento dos plumas é aumentado em 250 da proficiência elemental caralho o Sino é muito quebrado ó dom do silêncio outro talento ganha 25% da recompensa a mais quando enviado numa expedição ou seja praticamente um bannet uma ficha e tal então ele vai ter ali você um tempo diminuindo na expedição mano bem interessante que te danilou e do Sino já vou falar da Candace tá ok a ascensão a gente sabe que ele acende dano crítico que é muito bom agora vamos falar sobre a nossa querida Candace que também saiu a gameplay dela tá então a vida dela é 10k o ataque base é 212 baixo defesa 683 e ela acende vida tá ok vamos lá então constelação 1 herdeiras da areia escarlate ressurgidas estende a duração das súplicas da coroa escarlate pelo ritual por 3 segundos 2 brilho e perfura luas quando o ritual sagrado garça guardiã atinge os inimigos a vida máxima de Candace aumenta 20% por 15 segundos c4 juramento juramento da sentinela recarga do manter pressionado de ritual garça guardiã sagrada é preparada para recarga de pressionar c6 personagens ativos sobre o efeito do estado súplica escarlate de ritual sagrado maré dos alveolas com exceção da própria Candace aos infligirem dano elemental com um ataque normal lançamento da onda dilúvio da ritual sagrado da maré dos alveolas esse efeito serdeado uma vez a cada 2 3 segundos ao desencadear não pode consumir a quantidade do dilúvio no estado de súplica coroa escarlate interessante talento vamos lá o e dela ritual sagrado garça guardiã estilo de luta de Candace é capaz de resistir a uma onda de inimigos pressionar ataque avançado com seu escudo infligindo dano de idol contra inimigos em sua manter pressionado ergue seu escudo para bloquear os ataques dos inimigos um escudo que absorve dano baseado na vida máxima de Candace igualzinho a Beidou baseado na sua vida máxima 250% de eficiência adicional contra dano idro o escudo dura até o lançamento da habilidade elemental ao manter pressionado por um certo tempo então basicamente é igual a Beidou e na gameplay também mostra isso mas enfim a ult dela ritual sagrado maré das alvéolas Kandace Kandace ergue sua arma invoca uma benção divina que inflige dano idro em área baseada em sua vida máxima e aplica o estado súplica da coroa escarlate em todos os personagens da equipe a súplica das coroas escarlate possui seguintes características quando os ataques normais do personagem infligindo dano elemental contra inimigos aumentando o dano infligido quando o personagem se torna ativo no campo de batalha lança uma onda de dilúvio que inflige dano de idro quando os próximos inimigos esse efeito possui um limite de vezes que pode ser desencadeado dentro da duração dessa habilidade personagens ativos no campo batalham sobre esse efeito que usa espada espadão ou obteção encantamento de idro esse ritual secreto foi passado de geração em geração pelo clã Kandace bem interessante ok agora só passiva proteção plume quando o cantor recebe um ataque enquanto manterá garça guardião ritual sagrado habilidade carregará para completo arco das areias personagens de ataque dano aumentado pela súplica dos ataques causados ritual sagrado causa 0,5% de dano aumentando seus oponentes por um segundo beleza aurora primordial diminui o consumo da estamina ao escalar de todos os personagens da equipe em 20% da hora então você escala por mais tempo beleza agora é o seguinte agora vamos ver as armas que foram lançadas hoje no vazamento que vai ser as armas da 3.1 então a gente tem uma arma T4 aqui luz lunar de tipos ataque base 530 e proficiência 165 bem interessante é uma arma de proficiência sussurros do gênio o seguinte efeito irá desencadear para a cada 10 segundos o personagem equipado irá ganhar 0,52 de recarga de energia para cada ponto de proficiência elemental que ele possui por 12 segundos com os membros da equipe próximos ganhando 30% de bônus múltiplas instâncias dessa arma permitirá que bônus seja acumulado esse efeito será desencadeado mesmo que o personagem que não age em campo interessante ok outra arma T4 agora só que agora é lança é uma lança lâmina do vento mensageiro ataque base 510 41% de ataque e é o seguinte vento inalcançável nos 10 segundos depois de desencadear uma reação elemental aumenta o ataque em 10% e a proficiência elemental em 40% interessante ataque base outro catalisador aqui T4 estrela itinerante 510 tamanho de base e ataque 165 de proficiência isso aqui é tudo as armas da 3.1 a cada 10 segundos gera os seguintes efeitos aumenta o ataque do personagem que está com essa arma equipada baseada em 32% da sua proficiência elemental os demais personagens próximos da equipe ganham 30% desse bônus esse efeito duram 12 segundos múltiplas instâncias dessa arma permitirá que esse bônus seja acumulado esse efeito será desencadeado mesmo que o personagem não esteja em campo bem interessante enfim continuando aqui outra arma 4 estrela também água marinha de mahara 510 de base ataque 165 de proficiência outra arma de proficiência pavilhão do deserto a cada 10 segundos gera os seguintes efeitos aumenta o ataque do personagem que estão com essa arma equipada baseada em 32% da sua proficiência elemental os demais personagens próximos da equipe ganham 30% desse bônus esse efeito duram 12 segundos múltiplas instâncias dessa arma permitirá que esse bônus seja acumulado esse efeito será desencadeado mesmo que o personagem não esteja em campo essa pode ser uma arma que pode ser utilizada no kazurra mas enfim continuando aqui agora a nossa querida arma do sino arma do sino bate de frente com a espada de jade tem 542 base ataque não é um ataque tão alto e tem 44% de taxa crítica muito boa já que o sino acende dano crítico praticamente essa arma você não vai nem botar capacete de taxa mano muito quebrada essa arma apesar de ser uma arma feia mas tudo bem é uma arma T5 limitada sonho no horizonte obtém bônus de ataque baseado em 52% da proficiência elemental do personagem que está com essa arma equipada então parece que o relógio do sino vai ser proficiência quando a habilidade elemental atinge o inimigo gera 10% o efeito sonho de areia escarlate obtém bônus de ataque baseado em 28% da proficiência elemental do personagem que está com a arma equipada esse efeito pode acumular 3% então pode ser que o sino pode funcionar full proficiência e o relógio proficiência ok continuando aqui a arma danilou agora chave de euforia como é hierofania ok canção emergida das areias tá aumento da vida em 20% quando uma habilidade elemental acerta os oponentes você receberá o efeito de grande poema esse efeito aumenta a proficiência alimentar do personagem que está com essa arma equipada baseada em 0,12% de sua vida máxima esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 0,3 segundos acumulando até 3 vezes quando acumular 3 vezes quando duração do terceiro acúmulo foi redefinida aumentará a proficiência alimentar de todos os personagens da equipe baseada em 0,2% da vida máxima do personagem que está com essa arma equipada por 20 segundos muito boa também ok então vamos para a gameplay tá a gameplay do sino é muito foda assim o auto ataque dele na minha opinião me decepcionou tá porque o auto ataque é lento parece o auto ataque dele são ataques pesados né lembra muito os auto ataque da serrê porém ataques pesados como a a rosária tá mas a gameplay dele em si é boa o E dele ele dá um dash pulando com dano eletro né não lembra não lembra xiao e nem lembra serrê tá porque ele dá um pulo com dash com dano eletro mas é legal agora a ult dele me lembrou muito a ult do razor tá lembrou um pouco da ult do razor porém a ult dele é uma mistura de velocidade da raiden com os efeitos da raiden é muito bonito é muito foda ele dá uns arranhão fora que quando ele tá quando ele ult ele fica a ult dele a animação dele lembra muito a animação da yamico ele fica com uma cara ali de anubis né apesar que ele baixa a cabeça o capacete dele sobressai e fica muito bonito cara muito bonito com certeza é uma das ult mais bonitas cara sabe o que ele me lembra ele me lembra um personagem do grande chase o ninja só que se eu não me engano é a terceira classe que fica arranhando muito foda a ult dele é muito foda muito mais rápida que o razo muito da hora e dura bastante tempo tá a gameplay dele é muito foda agora vamos falar da gameplay da candace a gameplay da candace também deu uma gameplay muito da hora ela tem um escudo muito foda ela tem um E parecido com a Beidou que já o auto ataque da candace não é tão rápido mas é um auto ataque estiloso ela bate com o escudo também o E dela é muito foda é basicamente o E igual da Beidou bota o escudo e rebate muito foda e a ult dela levanta a lança e fica com tipo uma aura de Hydro a gameplay dela é muito da hora também aí a gente tem a gameplay da Nilou a gameplay da Nilou eu achei muito interessante o auto ataque dela é rápido tá dá 3 hits é muito da hora o E dela também é muito da hora que ela fica com a espada fica batendo com Hydro né fica tipo dando uns cortes muito maneiro também e a ult dela ela fica tipo assim com uma uma onda em volta dela muito da hora eu gostei de todas as gameplays tá agora é o seguinte um bônus aqui a 3.1 o link tá falando que vai ter 32 gigas né mas agora eu não confio no que eles falam né porque eles falaram que isso merecia 50 gigas acabou que foi 20 né aqui tá falando que a beta 3.1 tá com 32 gigas né mas enfim então essas foram as informações hoje eu tô ligado que o vídeo ficou longo mas é muita muita informação então compartilha aí se inscreve ativa o sininho eu vou ficando por aqui é isso aí até o próximo vídeo valeu